Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o Caim do José Saramago. Bem-vindas! Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o Caim do José Saramago. Eu li na versão digital, então eu vou deixar aqui a capa da edição mais nova que tem no Brasil, né? Eu não sei, eu acho que é da Companhia das Letras. E essa é uma leitura que eu descobri depois, discutindo e conversando sobre essa leitura com o grupo que propôs o livro, que tem como organizadoras a Cíntia e a Leila. Eu vou deixar aqui embaixo o link das pessoas que participaram dessa leitura e dessa discussão. É um grupo que discute lá no WhatsApp. Então, descobri depois, né, de ler e começar a discutir com as pessoas o quanto esse livro é polêmico. Eu vou confessar que eu fiz uma leitura muito rápida e, assim, eu achei um livro bom. A escrita do Saramago é o segundo livro que eu leio dele, né? E eu gostei, porque eu gosto da escrita. Ela é bastante diferente. E ele aborda os assuntos com bastante ironia, com humor, né? Ele tem um humor bastante ácido quando ele fala de religião. Mas, assim, pra mim, ficou por aí. Só que quando a gente começou a discutir sobre esse livro no grupo, eu vi o quanto essa leitura mexeu com as pessoas que têm as suas crenças, né? E, principalmente, que acreditam na Bíblia, que é o assunto que ele aborda aqui. Qual que é o tema do livro Caim, né? Bom, o próprio nome já diz, o Saramago vai falar sobre o Caim, né, que é um dos filhos do Adão e Eva, né? O outro filho é o Abel, e o Caim matou o Abel, né? E ele vai falar, então, sobre o Caim e toda a história da criação do mundo e tudo que vem depois no Velho Testamento, né? Então, o Saramago vai tratar de assuntos que estão no Velho Testamento. E o Velho Testamento, a gente sabe que é um livro que atende várias religiões, que são as religiões do livro, né? Então, tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o próprio islamismo, né? Então, esse livro é lido e é seguido por, pelo menos, essas três religiões. Eu conheço outras, mas essas são as maiores, né? Então, ele vai mexer com a crença comum dessas três religiões. Eu esperaria, quando li o livro, que ele mexesse mais com alguns conceitos dos judeus, né? Porque o Velho Testamento é muito forte para os judeus. No entanto, as pessoas do grupo são, na sua maioria, cristãs e elas ficaram bastante incomodadas com o tratamento que o Saramago deu para as histórias do Velho Testamento. A gente tem que lembrar que o Saramago era ateu. E como um bom ateu, estudioso, culto, erudito, era todas essas coisas, ele estudava a Bíblia. E ele conhecia a Bíblia melhor, ouso dizer, que alguns religiosos. E isso faz sentido, porque ele, como uma pessoa, um escritor que era, né? Que é bom, né? Porque ele era um excelente escritor. Que quando falava de algum assunto, ele ia estudar o assunto. Óbvio, ele não ia falar sem saber. Então, ele estudava a Bíblia. Ficou bem claro, nesse livro, que ele conhecia muito bem a Bíblia. E conhecia muito bem os assuntos que ele estava abordando ali. Então, ateus costumam fazer isso, né, gente? Quer dizer, para você poder combater aquilo que você não acredita, você tem que conhecer o assunto. Então, escritores como José Saramago, o Jorge Amado, o próprio Dawkins, né? Eles conhecem a Bíblia de ponta a ponta, e muito bem. E é por isso que eles conseguem argumentar a respeito daquilo que está ali dentro. Na minha opinião, né, o Saramago nada mais fez do que falar e criticar alguma coisa que ele não acredita. Eu até brinquei na nossa discussão que é como se você estivesse batendo em cachorro morto, né? Você não acredita naquilo, e uma vez que você achincalha aquilo, tudo bem, né? Você não acredita mesmo. Dane-se quem acredita, né? Não é uma abordagem que me agrada. Porque, eu já falei várias vezes, vou repetir, eu estudo vários assuntos relacionados às religiões. Eu não tenho religião nenhuma, mas eu gosto desse assunto. Porque eu acho que, ao longo da história da humanidade, se você tirar a história da religião, não fica muita coisa, né? A gente sabe que várias coisas que aconteceram durante a história da humanidade foram fruto de disputas religiosas, de crenças mesmo, né? Acreditava-se em certas coisas, não deixava-se de fazer outras coisas por causa dessa crença. E várias coisas aconteceram na história por causa das religiões e das crenças. Então, por isso que eu gosto de estudar religião. E por isso que eu respeito também todas elas. E, na minha opinião aí, o Saramago não respeitou nem um pouquinho. Ele deu a opinião dele, e dane-se se você acredita naquilo, para ele tanto faz. Eu li, inclusive, um artigo aqui, que ele fala, um artigo num site português, eu vou deixar aqui o link para vocês lerem. Que ele fala que todo mundo sabe que aquilo que está escrito na Bíblia não é verdade. Não aconteceu. Então, ele pode falar o que ele quiser, né? O que eu acho que ele fez ali? Ele fez o que alguns escritores costumam fazer com os assuntos, ou com acontecimentos históricos que não tem muito relato a respeito. Então, eu vou fazer aqui um paralelo meio estranho, mas, por exemplo, quando o Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis, ele podia ter escrito e ter utilizado a Revolução Francesa para falar dos Miseráveis, né? Mas ele não fez isso. Ele falou de uma outra revolução que é muito menos conhecida, que tem muito menos relato, muito menos relatos históricos, e que pode ser muito menos contestada, né? Então, ele pode criar muito mais em cima daquilo. Eu acho que o Saramago faz a mesma coisa. Ele pega os fatos bíblicos, que não tem comprovação histórica nenhuma, são apenas fatos, são relatos orais que foram colocados, compilados num livro, e ele faz divagações em cima daquilo. Para mim, são divagações brilhantes enquanto literatura, porque ele faz, por exemplo, o Caim viajar no tempo, né? Mas, enquanto crítica religiosa, eu entendo que tenha incomodado as pessoas que acreditam naquilo. Porque o Saramago vai descrever ali um Deus ancoroso, um Deus vingativo, um Deus vaidoso, belicoso, combativo. Então, é um Deus muito mais encaixado no Velho Testamento do que um Deus do Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente não tem esse Deus tão combativo. E é por isso que eu acho que incomodou as pessoas que seguem o Novo Testamento também. E o Saramago faz mais, ele vai além. Ele antropomorfiza a Deus. Quer dizer, ele dá a Deus características, emoções e atitudes humanas. Então, em isso eu acho que é o que choca as pessoas. Porque é realmente um Deus que tem atitudes humanas. E a gente não espera, as pessoas que acreditam em Deus, não esperam que Deus seja assim. Mas, espera que Deus seja transcendente, que seja alguma coisa assim acima de todas as emoções humanas. E o Saramago explora em Deus as emoções humanas. Então, isso também incomoda bastante as pessoas. O Saramago vai trabalhar, então, os fatos bíblicos. São fatos bastante conhecidos do Velho Testamento. E o que ele faz é pegar esses fatos e colocar ali alguns acontecimentos que, na opinião dele, vão esclarecer e vão discutir aquilo que ele quer discutir. Eu vou dar um exemplo disso, para não ficar meio estranho. Ele faz o Caim fazer essa viagem no tempo sob o desígnio de Deus. Então, é Deus que faz o Caim viajar no tempo. Então, ele manda o Caim para uma época e um acontecimento que o Caim não sabe qual vai ser, num período de tempo histórico que ele não sabe qual vai ser. E o Caim vai ficar naquele lugar, naquele período, por um tempo que ele também não pode controlar. Então, me parece que o Saramago aí estava fazendo uma crítica aos próprios designios de Deus. Então, como é que você, ser humano, consegue controlar a sua vida se tudo é controlado por Deus? Se Deus pode fazer de você o que ele quiser. Então, você não tem como controlar isso. O que é o livre-arbítrio? Será que você tem mesmo o livre-arbítrio? Quando você está sob o domínio, sob o comando de um Deus que faz com você o que ele quer? Então, na minha opinião, essa foi uma das críticas bastante contundentes que ele fez. Então, por aí vocês já podem ver o teor do livro, né? Eu não posso contar muito da história para vocês, porque como são fatos bíblicos bastante conhecidos, tudo que eu contar vai ser novidade, porque foi o que o Saramago inseriu ali dentro, né? Então, vale a leitura, gente. Vale a leitura. Eu, de novo, vou dizer que não esperava, eu quando lia, não tirei essas conclusões todas. Eu só consegui pensar a respeito, tirar essas conclusões, depois que eu comecei a conversar com o pessoal do grupo. Aí sim, aí as coisas começaram a vir na minha cabeça. Eu estou adorando ler com esse grupo, porque eu acho que esse grupo é um grupo de mente bastante aberta, de pessoas que conseguem conversar sobre assuntos, mesmo que elas não gostem do assunto, né? Sem ofensas e sem críticas pesadas, né? Você tem o direito de ter a sua opinião, mesmo que a sua opinião seja contrária a mim, né? Até aí. Isso é o que faz o diálogo, né? Não dá para você dialogar com uma pessoa que pensa com você. Até dá, mas vocês não vão chegar a lugar nenhum, né? Vocês vão sair num ponto e voltar ao mesmo ponto, porque não tem evolução no diálogo. Gostoso é o debate mesmo, né? Então, carrinho foi uma leitura muito boa, muito produtiva. Eu agradeço as pessoas do grupo, né? Que participaram. Deem uma olhadinha aqui. Algumas pessoas fizeram vídeo sobre esse livro também. Então, deem uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Vocês podem chegar no link. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um joinha, né? Para ajudar a divulgar o canal. Deem a sua opinião sobre esse livro. Se vocês já leram, o que vocês acharam. Se vocês gostam do Saramago. Deem a sugestão de um outro livro do Saramago que eu possa ler. Depois que eu já li esse, né? Eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de Saramago, deem aqui. Sigam Relivrando nas outras redes sociais, tá bom? E boa semana para vocês.